Durante o semestre, os alunos recebem a atenção do professor e a cada aula aprendem mais sobre música. E por vezes, eles também têm a oportunidade de mostrar aos pais, aos amigos e aos colegas o que já aprenderam. É um momento em que os alunos apresentam todo o trabalho que foi feito desde o início do semestre. Não só os alunos, mas os conjuntos, todos os preparos dos professores com os corais, com o conjunto instrumental que vai se apresentar também. Então, é quase que um momento em que a gente tem que disponibilizar para o aluno já começar a treinar. Ele está atuando diante do palco, mostrando que ele tem trabalhado desde então. Além de ser uma apresentação, esse também é um momento de integração. Eles estudam em turmas diferentes, com professores diferentes e aprendem técnicas e instrumentos diferentes. Mas no palco do Teatro Teresinha Petri Cardona, essas diferenças ficam de lado e todos se reúnem para um sarau de música. A gente aprende a cantar, a cantar em grupo, a cantar de todo mundo junto. Eu acho bem legal. É um momento de integração, onde os alunos conhecem o que está acontecendo nos outros cursos, no coral. Eles têm esse momento antes do espetáculo que eles estão aqui interagindo, se conhecendo. Esse sarau com os alunos e grupos de música da Fundarte aconteceu na noite desta segunda-feira. Uma forma diferente de se desenvolver na música e nas relações. A gente sabe que tem momentos em que o aluno aprende a tocar em casa. Quando ele mostra para o professor, ele tem um outro desempenho. E apresentar é uma outra escola também. Então, quanto mais a gente disponibilizar para o aluno estar apresentando, isso é um momento que ele aprende também, estando dentro do palco. Musicalmente, mas também socialmente. Musicalmente, mas também é um momento que ele aprende também. Musicalmente, mas também é um momento que ele aprende também.